Música No domingo 26 de janeiro, aconteceu na Casa da Comunidade Servos da Divina Misericórdia, na Diocese de Petrópolis, a missa em comemoração pelos 13 anos de fundação da comunidade. A celebração eucarística foi presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oranismo a um Tempesta, que recentemente foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco. A celebração contou com a presença de diversos sacerdotes, entre eles o cofundador da comunidade, Padre Valnei de Moura, e o decano do decanato Beato José de Anchieta, Padre José Celestino Coelho. A Comunidade Servos da Divina Misericórdia nasceu no dia 25 de janeiro de 2001, na paróquia Nossa Senhora de Fátima em Olaria, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. O mover de Deus parte do testemunho de conversão do fundador, irmão Ricardo Lavra, que após 13 anos vivendo no vício das drogas, teve uma experiência libertadora com o Senhor Jesus, iniciou seu processo de sobriedade e passou a ser impelido a lutar pela libertação daqueles que se encontram presos às garras dos vícios. A comunidade tem como carisma semear a misericórdia em todos os corações, sobretudo nos corações sofredores, como os dos dependentes químicos. E sua missão passa pela prevenção do uso de álcool e drogas, trabalhando na recuperação dos filhos amados de Deus que se deixam levar pelos vícios das drogas. Para o fundador da comunidade, irmão Ricardo Lavra, celebrar os 13 anos de fundação é ter a certeza da presença de Deus na vida da comunidade. E receber Dom Orani Tempesta é a confirmação de que a comunidade, no exercício de seu carisma e sua missão, caminha unida à Igreja de Cristo. Caros amigos, estamos hoje aqui na comunidade Servos da Divina Misericórdia. Estamos com o irmão Ricardo, fundador da comunidade. Irmão, hoje este evento, celebrando os 13 anos de fundação da comunidade, fala para o nosso povo em casa essa alegria de estar celebrando hoje esta grande festa. Bom, para nós são 13 anos realmente de vitória, da certeza da presença do Senhor no meio de nós. 13 anos em que nós pudemos exercer o nosso carisma, na Diocese do Rio e aqui na Diocese de Petrópolis, onde nós vimos muitos meninos serem restaurados por esse encontro com o nosso Senhor. E hoje, nessa celebração, quem vai estar presidindo é Dom Orani Tempesta. Dom Orani, que é a ser bispo do Rio de Janeiro e foi nomeado cardeal. Ter essa presença hoje aqui em sua casa, que representa para a comunidade. Bom, para nós, a alegria de ter a igreja junto conosco, né? Nós temos como objetivo sempre ser obediente à Santa Igreja e ter a presença do nosso cardeal junto a nós. Essa certeza de que a igreja está junto da nossa comunidade, ter a certeza que a comunidade, acima de tudo, está junto com a igreja, está obedecendo a igreja. E por isso, a nossa alegria de ter Dom Orani junto conosco, por ter essa certeza de que nós estamos na obediência à Santa Igreja. E assim, para nós, é celebrar esses 13 anos com grande júbilo de ter a igreja junto conosco. A celebração foi marcada pela emoção e alegria não só dos membros da comunidade, mas também de todos os participantes. O arcebispo do Rio falou da alegria em ver a obra de Deus acontecendo na vida das pessoas através da comunidade Servos da Divina Misericórdia, confirmando assim a missão da comunidade em andar sempre em comunhão com a Santa Mãe Igreja. Sal da terra, luz do mundo, fermento no meio da massa. Eis a nossa missão de presença na sociedade e presença no mundo. E todo carisma, além daquilo que é próprio do seu carisma, como são os servos da Divina Misericórdia, também é chamado de ser um sinal junto com os outros carismas nessa sociedade em mudança, em transformação. Portanto, agora que nós temos o envio dos servos da Divina Misericórdia que possam ver o seu carisma para cada vez mais ser essa presença junto às periferias existenciais do mundo, para que possam ser discípulos de Jesus e fazer discípulos de Jesus viver na unidade e, ao mesmo tempo, levando a palavra de Deus a todos para onde for que a providência de Deus encaminhar. Caros amigos da Diocese de Petrópolis, hoje estamos aqui na Casa dos Servos da Divina Misericórdia, nesta comunidade, nesta nova comunidade, que tem a alegria de celebrar hoje os seus 13 anos com a presença de Dom Arani, arcebispo do Rio de Janeiro e recém-nomeado cardeal. Dom Arani, fala para todo o povo de Deus, essa alegria de hoje estar aqui, nesta casa, celebrando esses 13 anos. É, justamente a alegria de poder ver a obra de Deus, né, na vida das pessoas que começam a servir, né, aos irmãos e irmãs e vai crescendo. Essa obra dos Servos da Divina Misericórdia começou no Rio de Janeiro, onde até hoje o Padre Valnei, né, está lá, né, tem uma paróquia, e com a expansão e com as necessidades que foram acontecendo, nesse atendimento às pessoas para a recuperação, precisar de um local mais amplo, um lugar melhor, e conseguiram essa casa aqui em Guapimirim, na Diocese de Petrópolis. Então, é uma alegria poder ver, né, como se expande, como tem pessoas de disposição aberta para fazer a vontade de Deus, para servir aos irmãos e irmãs com alegria. Na celebração, a comunidade iniciou o ano vocacional, que tem o objetivo de divulgar seu carisma e fazer com que seus membros aprofundem ainda mais o carisma e a missão em suas vidas. A Diocese de Petrópolis foi representada pelo Padre José Celestino, que, em nome do Bispo, falou da importância de acolher no território diocesano a comunidade Servos da Divina Misericórdia, um grande presente de Deus. Padre Celestino, hoje o Senhor veio representando o Dom Gregório nessa celebração, onde a comunidade Servos da Divina Misericórdia completa 13 anos. O que é para a Diocese de Petrópolis acolher uma comunidade como essa, que cuida, zela pelas almas, pelos filhos de Deus, que muitas vezes se perdem pela dependência química? Olha, para nós, da Diocese de Petrópolis, é um presente de Deus ter aqui essa comunidade, Servos da Divina Misericórdia, que faz esse trabalho com os dependentes químicos. é uma grande riqueza para nós, realmente é um presente de Deus, como eu já disse, e como o Evangelho de hoje fala sobre uma luz que brilha, então essa comunidade é uma luz que brilha na vida desses nossos irmãos que precisam tanto de se libertarem. Então a gente agradece muito a comunidade e a Diocese é muito grata a essa comunidade. Legenda Adriana Zanotto